O NSX foi fabricado pela Honda e ele vem equipado com um V6 híbrido de 581 cv, que dá um 0 a 100 de 3,3 segundos, tração integral sob demanda, ele é um verdadeiro monstro. E o que falar desse design que é um absurdo de lindo? Não é à toa que o NSX desde lá de antigamente é considerado a Ferrari japonesa. Me diz aí, vocês conhecem essa máquina?